Hoje, hoje, tá aí, Marquito? Muito bem, Marquito. Eu quero me ligar pra você, Marquito, mas tá aí, ó, as três Marias, né? O espetáculo que conta através da dança, os grandes sucessos das cantoras Maria Bethany, Maria Rita e Maria Galu. Esse espetáculo acontece hoje, no Teatro Boa Vista, às 19h, o ingresso, 20 reais, né, venda aí no local, e mais um quilo de alimento que vai ser doado para o NARQ. Muito bem, Marquinhos, é você que tá organizando tudo isso, amor? Exatamente, bom dia, Valesca, bom dia a todo mundo de casa. E o espetáculo da Sra. Maria, a gente conta com 50 bailarinas em cena, entre bailarinas, atores, profissionais, alunos, atores, vai ser muito bacana. Hoje, à noite, às 19h, no Teatro Boa Vista. A coreografia é toda pra você? A coreografia é toda de Marquito. Que sério, Marquito, hoje é isso, deixa eu mostrar o que agora. A gente vai fazer aqui uma pequena demonstração do trecho do espetáculo, que é um samba de Maria Rita. Olha, se todo mundo vai dançar. Exatamente. Vamos embora? Todo mundo posicionado já? Vamos embora? Vamos? Solta o samba, bom, vai pra ver, deixa eu sair daqui. Espera aí. Vamos lá. Uma estrada dessa vida, eu te conheci a flor, minhas dão desiludida, mal sucedida, por um falso amor. Tem afeto de carinho, com um letrinho espão, procuraste um outro rinho, me desalinhou, ficou no meu coração, pelo peito agora é só paixão. Que sonaninhou, com um tratamento absurdo, me desalinhou, não é só paixão. Eu levou a alegria, partiu, foi embora Não sei viver, não sei, meu amor Sozinho, como a minha dor Numa estrada dessa vida Eu te conheci ou como eu vou Minhação desiludida, mal sucedida Louro, falso, amor Meio, afeto e carinho Com o letrinho e o som Descobrindo o braço e o outro Meio, 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 meu coração Eu meio, agora é só paixão Eu meio, agora é só paixão Eu meio, 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 Não sei viver, não sei teu amor Sozinho, tudo com a minha dor Agora, o menor de paixão me devora Alegria, a sozinha, a alegria Eita, arrasaram o Maguito, adorei isso aqui